Muito se pergunta na recuperação após uma cirurgia em relação à dor. É óbvio que após a cirurgia a gente vai manter remédios para poder controlar a dor. Os primeiros dias após a cirurgia, os dois, três primeiros dias, a dor pode ser um pouquinho mais intensa, mas gradualmente ela vai diminuindo a intensidade. Então, nos primeiros cinco a sete dias, que é quando se tem uma dor mais intensa, os pacientes vão necessitar usar analgésicos, algum anti-inflamatório e às vezes uma medicação um pouquinho mais forte. Associado a isso, as orientações de não carregar tanto peso, não fazer tanto esforço físico, comer de forma adequada. E cada caso vai depender em relação à cirurgia que foi feita. Cirurgias pequenas, com cortes pequenos, a recuperação é mais rápida. Cirurgias grandes, que a gente chama de laparotomia, que é um corte grande na barriga, aí depende...